Olá, nosso vídeo já vai começar. Antes, vou pedir para você se inscrever em nosso canal para ficar sabendo tudo o que acontece em Xangrande. Ah, não esquece de deixar o like ao final. É muito importante e um sinal que você gostou do nosso conteúdo. O educandário Batista apresentou nesta sexta-feira, dia 1º, o seu projeto literário, que teve como tema Xangrande Terra de Talentos. Com a participação de alunos do Ensino Fundamental 2 e contando com a presença dos pais irresponsáveis, a escola apresentou um pouco sobre vários nomes da cultura xangrandense. Além disso, os alunos também contaram um pouco da história da banda musical Pedro Jorge Frassati e do estilista Ronaldo Corrêa e sua quadrilha Flor da Xã. Todos os anos nós fazemos nosso sarau literário, que é uma reunião de todas as artes, né? De dança, teatro, recitações. E esse ano nós decidimos homenagear os nossos artistas. E muitas vezes os nossos alunos não conhecem. Então escolhemos alguns artistas, como o seu José Calista, que é a coeta, a Banei Cordelista, a banda Pedro Jorge Frassati e a quadrilha Flor da Xã também, para que os nossos alunos conheçam um pouco da cultura e da história da nossa cidade através das suas obras. Ao final do projeto, o público ainda acompanhou uma apresentação especial de músicos da Pedro Jorge com a participação de seu maestro Márcio Carneiro. O hino de Xangrande foi entoado pelos alunos, sendo acompanhado pela banda, fechando o evento com chave de ouro. Música 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 Música